Hoje eu chamei o meu amigo Atos pra uma batalha de construção Mas o que ele não sabe é que eu vou trollar ele dando susto Fazendo a construção dele ficar rosa Usando construção pronta E até fazendo minha construção ficar realista E a dele muito feia Ele vai chegar a ficar vermelho de raiva Atos, hoje a gente vai fazer uma batalha de construção E o primeiro tema é uma casa de terror Nossa, eu vou construir uma casa com a sua skin Ah, com a minha skin, para com isso Atos Mas ó, a construção precisa dar medo de verdade, hein Quem tomar mais susto perde Valendo, o Atos nem desconfia Mas eu vou trollar ele nessa batalha E pra começar, os primeiros blocos que eu vou usar Vão ser esse daqui, de pedra negra com sangue Olha isso, dá muito medo Mas se eu deixasse todas as pedras com sangue Ia ficar muito esquisito Então eu vou estar colocando um pouco de pedra negra Normal misturada com essa daqui com sangue Isso daqui vai ficar muito assustador Eu vou construir a casa mais assustadora de todas O Cadras vai ficar com muito medo Vamos usar o pedregulho E vamos usar tijolos de ardósia Primeiro eu vou fazer o chão da casa Vamos selecionar daqui até aqui E vamos colocar sete, lava, deep slate, magma e netherrack Pronto, confirma E olha só o chão da casa Legal Agora a gente coloca também alguns tijolos de pedra Assim E a nossa casa vai ficar aqui no meio Ih, bugou, bugou o bloco Nossa, enquanto eu tô construindo aqui Eu tive uma ideia pra fazer a primeira trollagem com Atos Quando eu terminar essa casa Eu vou pegar e me transformar num monstro E dar um susto nele Desbugou Pronto Essa vai ser as paredes da nossa casa Vamos escolher uma porta que não queime Porque tem muita lava perto Eu vou escolher essa aqui E eu preciso pegar algumas cabeças de abóbora Uh, essas aqui são bem assustadoras Aí a gente coloca essas cestinhas com doces Vai parecer uma casa de Halloween Vamos colocar também umas dessas abóboras aqui com corpinho E as janelas eu não vou colocar vidro Porque vidro fica meio estranho Fica muito bonito Não, a coisa aqui é pra ser assustadora Então vamos colocar grades Agora a gente pega escadas pra fazer o telhado da casa Eu vou usar tijolos do Nether Uh, uh, uh Que casa assustadora Ah, mas quer saber? Isso daqui tá dando muito trabalho pra eu fazer E eu quero já começar a trollar o Atos Então eu vou pegar e vir aqui do meu lado E vou abandonar essa casa feia Porque eu vou usar uma schematic E vai ser essa daqui Olha isso, ela é muito assustadora Mas pra eu não deixar esse buraco e o Atos descobrir que eu usei schematic Eu preciso fechar todo ele Então deixa eu bater com o meu machadinho aqui E agora quando eu der esse comando vai trocar tudo por terra Ai, só que o problema é que teve algumas gramas aqui que não trocaram Ai, agora sim foi E agora a última coisa que eu vou fazer aqui pra dar susto no Atos Vai ser colocar algumas portas que ele vai precisar passar E atrás de cada porta eu vou colocar um monstro muito assustador Que é eu Só que não sou eu muito normal não Olha isso Isso daqui dá muito medo e ainda tem outros piores Tipo, olha esse daqui Ai, ele não tá sobrevivendo Vem pra cá monstro, sai do bloco, sai do bloco Ai, agora ele parou de tomar dano E olha isso Esse monstro é muito assustador Ele vai dar muito susto no Atos Pronto, o telhado da nossa casa de terror tá feita Só tem que finalizar os detalhes dele Que são assim Do outro lado a mesma coisa E agora eu vou pegar grades e vou colocar ao redor de tudo Eu também quero alguns blocos assustadores Hum, tem umas mesinhas e umas cadeiras Olha essa porta Dá pra colocar essa porta aqui na minha casa Uh, ela é muito mais assustadora E aqui no chão a gente pode colocar umas madeiras com vida Quando a gente pisa elas se mexem Olha só isso Parece que tá parecendo um buraco Beleza E vamos completar o resto da cerca Aqui a gente faz uma entrada assustadora na casa E vamos colocar mais algumas decorações de terror Tem essa cabeça Tem esse outro crânio Eu posso também pegar alguns muros E vou fazer uma cruz Vou fazer uma cruz aqui Outra cruz aqui E tão saindo várias almas daqui Olha só que coisa assustadora Tem partículas de almas saindo Mas agora os dois últimos que eu vou tá colocando Vão ser esse Que também é muito assustador E também vai ser esse daqui Olha só a cara dele Meu Deus, isso daqui dá muito medo Mas agora que eu já terminei o meu Eu posso ir lá do lado do Atos E dar um susto nele E o mob que eu vou me transformar É esse villager aqui Todo estranho Olha isso Ele dá muito medo Que cara assustadora Mas então tá Deixa eu vir aqui nos morfes E agora clicar bem em cima do aldeão Pra me transformar nele Boa, funcionou Agora eu só preciso ir do lado do Atos E dar muito susto nele Nossa, olha a casa que ele tá fazendo É uma casa muito bonita Mas é, eu acho que ele vai tomar um susto Quando ele olhar pra trás Porque eu vou tá aqui esperando ele Eu vou até passar ele pro survival E dar um tapinha pra ele me ver Não, eu passei eu pro survival Aqui, agora sim Atos survival Deu um tapinha nele Ai, ai Que barulho que faz? Ah, ah, o monstro Olha pra trás Atos Ele se assustou Ele saiu correndo E até voltou pro criativo Pra conseguir voar pra longe de mim Mas não, eu não vou deixar isso assim Não, eu vou correr atrás dele Eu vou pegar você Atos Passa pro survival de novo Porque eu vou te pegar Ai, ele mudou eu pro survival de novo Eu vou pegar aqui TNTs Não, não, não Ele mudou eu pro survival de novo Você não vai conseguir escapar de mim Vem aqui, vem aqui Sai, vai embora, vai embora, vai embora Ah, olha isso O Atos se assustou tanto Que ele até fugiu da própria casa dele Com medo desse villager Ah, mas enquanto ele foi pra lá Eu vou trollar essa casa dele Eu vou vir aqui E bater com o meu machadinho desse lado Aí eu venho do outro lado também Pra selecionar a casa dele inteira E agora eu vou trocar ela por rosa Olha isso Ah, agora ela não tá nem um pouco assustadora Mas peraí Tem um jeito de deixar isso daqui melhor ainda Eu vou trocar essa lava Por água E também vou trocar esses magmas Por terracota rosa Ah, agora a casa dele não tá nem um pouco assustadora Na verdade isso daqui tá até fofinho Mas peraí Eu quero dar mais um susto no Atos Então eu vou pegar e entrar aqui dentro da casa dele E vou me transformar num Cadres muito assustador E agora eu vou ficar aqui na frente esperando ele E também vou falar que acabou o tempo, né? E agora eu vou voltar lá pra minha casa Pra gente atacar esse invasor Ué, a minha casa ficou rosa Não, a minha casa tá rosa O que ele fez com ela? Tá tudo bonitinho Pera Cadres? Cadres, você é aqui! Ah! Cadres normal Atos, Atos, sou eu sim Acabou o tempo Só vim aqui te dar um susto Não, peraí Isso aqui Cadres, você tá bem? Eu vou te levar no médico Não, não Isso daqui é uma roupa que eu vesti Eu tô bem sim, Atos Mas ó, acabou o tempo E essa daqui é a sua casa? Não, essa aqui não era a minha casa É que apareceu um monstro Que monstro Peraí, você voltou ao normal? Não, eu voltei É porque eu tinha colocado uma roupa Daí eu tirei ela Não era uma roupa Você tava com o peito todo aberto Então, parecia um villager Com a cabeça arrancada E ele veio aqui na minha casa Não existe villager com cabeça arrancada Quer ver, ó Eu vou sumonar um aqui E ele vai vir normal Quer ver, ó Vou pegar o ovo e sumonei, ó Ele tá normalzinho Mas eu não sei o que aconteceu Ele arrancou a própria cabeça E aí, ela não se desconectou do corpo Veio com toda a costela junto aqui pra cima Não, isso daí não existe, Atos Mas, ó, ó Eu vou dar nota 2 pra tua casa Porque você fez tua casa rosa Rosa não é de terror Mas ela não era rosa Ela era de tijolos assustadores Que nem essa chaminé aqui E aí, do nada Não sei o que aconteceu Ela ficou rosa Eu fui lá pegar a TNT Pra explodir aquele villager Ele veio aqui me visitar Não tem villager nenhum Vem aqui, Atos Pra você ver minha construção Porque você tá inventando muita desculpa E aí, eu não deveria ter colocado aquela placa Eu coloquei uma placa na frente da casa Seja bem-vindo Aí veio o convidado que eu não queria Ih, é isso então Você chamou o monstro pra sua casa, Atos Os monstros sabem ler placa Você sabe, né Eu vou colocar uma placa aqui na sua casa Não, não, na minha não Essa aqui Não, essa aqui Que essa horrorosa Eu tinha começado a construir Mas eu desisti e fiz um palhaço E, ó, Atos Na sua casa eu não tomei nenhum susto Eu quero ver aqui na minha Se você vai tomar algum susto ou não Tenta entrar ali dentro Aqui? Aham, entra pela porta Tá, eu vou entrar Deixa eu quebrar aqui Pode passar Esse palhaço, Cadres Eu acho que eu já vi ele em algum lugar Não, não viu não Não viu não Entra aí dentro, entra Eu quero ver se você vai tomar susto Vamos ver, eu vou entrar Ah, Cadres O que? Tem um clone seu Ah, eu coloquei ele aqui Pra você tomar um susto Mas passa no outro Não vai ter nada, Atos No outro Ah, não Ah, não, Cadres Eu vou levar esse clone embora O que é isso? Não, mas você tem que chegar no final, Atos Você nem chegou no final Você só foi no primeiro Eu não quero Eu tô com muito medo Não, vai lá Agora acabou Agora acabou Não vai ter mais nada Tá bom Ah, olha aqui Era assim que tava o Villager O Villager tava bem assim Assim, esse daí sou eu Não é um Villager Não, mas o Villager tava igual a esse aqui Com a cabeça arrancada Não, não, Atos Ó, ó Vai lá no último Que você tem que passar Você já tomou dois sustos O último eu já tô vendo Esse aqui eu não vou me assustar Porque eu vim aqui por cima, Cadres Você esqueceu de fechar aqui em cima Ah, não Mas pelo menos você já tomou dois sustos, Atos Passa aí até chegar no final Mais um, Cadres Não, essa daí já é a porta de saída Não vai ter nada Confia Ah, olha os olhos dele Que medo Ah, Atos Você tomou três sustos Você perdeu essa Eu não tomei nenhuma do seu lado Não, não Eu quero sair desse palhaço, Cadres Eu levei TNT Eu vou usar TNT nesse vídeo aqui Não, não, não Para com isso, Atos Sai da construção do meu amigo Seu monstro Sai daí Mas, Atos, deixa eles aí Porque agora a gente precisa ir para o segundo desafio Eu não vou deixar Eu vou matar todos eles Eu vou matar todos eles O Atos tá muito assustado Nossa Ó, Atos, essa primeira eu venci Mas agora, o nível dois A gente vai precisar construir um youtuber Ah, eu já sei qual youtuber eu vou construir É um youtuber muito legal Ele é de fogo E ele tem os olhinhos vermelhos Ah, não, Atos Você vai se construir? Sei, surpresa É uma surpresa Mas ele é um youtuber muito legal Tá bom Eu vou pegar e construir um geleia Na verdade, quem construir nada Eu vou pegar e colar o geleia aqui E vou começar a trolar o Atos Então, deixa eu chegar aqui Download geleia E agora, dá um barra barra paste Para ele já aparecer Cadê o geleia? Cadê o geleia? Ele apareceu aqui Ai, mas ele tá voando desse jeito O Atos vai descobrir Que eu tô usando o schematic Qual será que é o youtuber que eu vou construir? É eu mesmo Vamos pegar os concretos laranjas Amarelos Preto Vermelho E branco Essas são minhas cores E agora, eu vou começar fazendo o formato do meu bonequinho Ele tem... Hum... Será que eu faço do tamanho grande mesmo? Não, do tamanho grande vai ficar muito gigante Ah, mas quer saber? Não importa Vai ficar legal Então, é melhor eu dar um barra barra hundo E puxar quatro blocos para baixo E agora sim, colar ele Boa, desse jeito ele ficou certinho Olha só que geleia bonita Eu duvido que o Atos vai fazer Uma skin mais bonita que a minha Até porque eu acho que ele tá construindo a skin dele A skin dele é muito feia Então, a gente vem até aqui em cima Seta tudo isso Como concreto preto Vamos fazer os braços Daqui, até aqui em cima Eu vou dar até uma espionada E vou começar a trolar o Atos agora Olha isso Ele tá fazendo a skin dele mesmo Ele tá primeiro começando pelos blocos pretos E depois ele vai colocar o laranja O vermelho E até o olho dele Ah não, mas eu não vou deixar isso assim Eu vou entrar no espectador E vou trocar os blocos da construção do Atos Por rosa E agora eu vou voltar a ser Cadres E perguntar se ele tá construindo a Nissan Ai, não, não Meu boneco ficou rosa Eu tô parecendo a Nissan Mi Não, eu tenho que trocar isso aqui Pra preto de novo Ó, Atos, já tá terminando aí O que é isso? Você tá fazendo a Nissan, Atos? Ai, Cadres Eu tava mesmo escrevendo pra você O server tá bugado Que bugado? Eu não sou a Nissan Mi Aqui, deixa eu trocar Como assim? Você tá pegando e fazendo a Nissan Com o fogo seu? O que é isso, Atos? Não tem nada a ver Não existe um youtuber assim Não, não era pra ter sido assim Era preto Eu não sei o que aconteceu Aqui, eu até vou trocar Eu não consigo trocar Que bloco é esse? Cadres Sai daí Você não pode espiar a minha construção Ai, tá bom, tá bom Mas termina logo Eu já tô no finalzinho do meu Ah, que raiva Nossa, olha isso O Atos tá morrendo de raiva Porque a skin dele ficou rosa Ele nem imagina o que eu vou fazer daqui a pouco Com essa skin dele Eu só vou esperar ele terminar ela Ai, ai, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Como assim? Ele já tá no finalzinho Deixa eu ver como tá ficando o dele Ele estava aqui espiando Deixa eu fingir que eu não tô espionando Para de espiar minha construção, Cadres Eu já falei Eu não tava, eu não tava espionando não, Atos Nossa, o Danny já tá pronto Para de espionar a minha Agora é você Ai, 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 ai Eu preciso fazer esses foguinhos rápido Tá, agora que o Atos vai pra lá Eu posso explicar o meu plano pra vocês Quando ele terminar de construir a skin dele Eu vou pegar e tirar ela E colar a minha E aí eu vou chegar lá falando que ele gosta muito de mim Só que o Atos, ele não gosta nem um pouco de mim Ele tem muita raiva Porque eu fico usando construção pronta nas batalhas Nossa, quando eu colar Eu quero ver muito a reação dele Ele vai ficar com muita raiva Como é que ele fez aquela construção tão rápida Pelo menos os foguinhos na frente eu vou fazer Depois eu faço atrás Eu tenho nas mãos Vamos fazer nas pernas também Primeiro coloquei os laranjas Vou colocar os amarelos também Ai, o Atos já tá quase terminando E é a minha chance de trolar ele Eu vou entrar no espectador E vou fazer a construção dele sumir Então deixa eu tá ativando esse comando aqui E pronto A skin dele sumiu Ah, sumiu, sumiu Minha construção E agora eu só preciso colar a minha no lugar Então deixa eu vir aqui Barra paste E boa A minha skin apareceu Ah não, apareceu um Cadres Não, 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 não Esse aqui eu não vou fazer Não Agora eu vou falar pro Atos Que acabou o tempo E eu vou chegar lá e ficar falando obrigado Que é uma honra ele ter me construído Só pra ele ficar com mais raiva Atos, acabou o tempo Acabou o tempo Você me construiu? Nossa, que honra, Atos Você gosta muito de mim? Não, não Não era pra ser esse aqui não Era pra ser um com olhos vermelhos Que olhos vermelhos? Você vai fazer o Cadres reverso? Não, não é Cadres É pra ser Atos Ah, tá tudo errado Eu até fiquei feliz que você me fez Eu achava que você não gostava de mim Mas já que você me construiu é porque você gosta, né? Não, não Eu não gosto de você Deixa eu ajeitar isso aqui Tá tudo errado Não, não Para, para Você já terminou Atos Acabou o tempo E você mexeu E agora que não ficou parecendo nenhum youtuber mesmo Olha essa coisa feia Mas, ó Eu vou te dar uma chance Que você tinha construído eu Então, tava certinho Você ganhou 10 de ponto Mas chega aqui Porque eu também construí um youtuber Que é o Geleia Não, eu não tinha construído você Eu prefiro perder os pontos Eu jamais conseguiria você Atos, eu vou fingir que eu não vi isso, viu? Mas, ó Essa daqui é a minha construção do Geleia E eu acho que ela também merece 10 de nota Você não acha? Não gostei Não gostei da sua construção Ah, não tô nem aí Vai ser empate Ah, Cadres O Atos que eu tinha construído Tinha ficado tão bonito Não, aquele Cadres ali Ele até ficou bonito Mas nem tava tão igual assim O mais justo é o empate Não, não era Cadres Era Atos Ai, eu preferia ter perdido Do que ter construído um Cadres Aquele ali é o Cadres Não é Atos Atos é totalmente diferente Não, Cadres Você não tá entendendo nada Você espiou a minha construção Você sabia que era um Atos É, mas eu acho que você Deve ter pensado Que o Atos é muito feio, né? Daí você pegou e me construiu Mas agora, Atos É o nível 3 Que é super herói E eu vou pegar e me construir Tá bom? Porque eu sou um herói Muito bonito Ah, então eu também vou me construir Agora dessa vez Que me construir o quê? Eu vou pegar e usar Uma esquemática Do Homem-Aranha E pra fazer isso Deixa eu chegar bem aqui no meio Porque essa esquemática É grande E agora Dá um Scanload Spider Que é Aranha em inglês Agora eu só preciso Dar um Barra Peixe Em algum lugar E eu vou colar ela Um pouco mais pra cá Eu tô com medo Dela passar pra aquele canto Eu tava brincando Na verdade Eu vou construir O Super Homem Vamos começar colocando O pé dele Só que agora Eu vou fazer ele 2D Eu não vou fazer ele 3D Porque o servidor Tá bugado Alguma coisa tá acontecendo Que as construções Estão sumindo Ou vai ver o Cadres Me trolando É sempre assim Ele me chama pra batalha De construção E ele fica me trolando Já que é assim E aí eu vou espiar ele Eu vou espiar O que o Cadres Tá fazendo Vamos ver aqui no cantinho Tá, acho que aqui já tá bom Então Barra Peixe E... Bom, ela apareceu aqui Esse Homem-Aranha É gigante Ele tá usando construção pronta Olha o tamanho Daquele Homem-Aranha Nossa, esse daqui tá perfeito Cadres, apaga, apaga Eu vi Eu vi Atos, você viu o quê? Pra começar Esse esquemático aí Eu já usei contra você Não, eu não tô falando Com o Cadres Cadres, cadres, cadê você? Eu tô aqui atrás de você Você tava falando com o monstro Eu tava falando com o monstro Pra começar Esse esquemático aqui Eu já usei contra você Na batalha de construção Ai, é mesmo Eu esqueci disso E depois Você usou esquemático Não pode usar esquemático Eu tava construindo Ai, tá bom Desculpa, Atos Desculpa Eu acho bom você apagar isso Porque senão Você já facilitou uma coisa pra mim É tudo de redstone Então olha só o que eu faço Não, não, para Para com isso Tá bom Eu apago e construo outra Atos Eu apago e construo Aqui, ó Vou dar o comando pra ela assumir E agora tá tudo certo, né? Tá tudo certo Não, não tá tudo certo Eu vou colocar aqui Um vigilante Um vigilante? Ah não Desse jeito Eu não vou estar conseguindo Usar outro helói pronto Pra vencer ele Esse aqui vai ser meu vigilante Ele tá virado pra trás Ai, esse bicho aqui É muito assustador, Atos É, mas ele vai ficar cuidando de você agora Se você usar esquemático Ele vai me contar Eu até vou colocar o nome aqui nele De vigilante Coloquei Ai, que coisa assustadora Tá, mas agora Atos A gente vai ter que construir Então vai lá do seu lado E faz um herói muito feio Porque eu vou fazer uma construção muito bonita E vou te vencer Ai, que azar O Atos descobriu tudo Ai, nessa batalha Eu vou ter que construir mesmo Ele colocou um vigilante Pra ficar me vigiando E eu não poder usar a construção pronta Nessa rodada Ah, mas ele vai ver Na próxima eu vou usar também Agora eu vou construir o meu muito rápido Só pra não dar tempo do Cadres fazer o dele Ele tá todo atrapalhado E todo assustado Com aquele vigilante Que eu coloquei lá Vamos colocar a cuequinha do super-homem Boa Agora a gente faz o peito dele azul Ai, eu tenho que ser rápido Eu tenho que ser rápido Mas tá, como eu não posso usar Eu vou pegar e construir mesmo o Homem-Aranha Então deixa eu vir aqui Fazer as calças dele Agora eu venho aqui na barriga E faço a barriguinha também Faço também o braço aqui do lado E agora começo a fazer a cabeça do Homem-Aranha Ah, mas peraí Eu esqueci dos detalhezinhos, né? Que é a parte preta dele Ele tem como se fossem umas teias pretas no corpo E eu vou colocá-las aqui também Agora a gente coloca os braços Um bracinho aqui Com uma mãozinha Outro bracinho pra cá Com outra mãozinha E a cabeça do super-homem Pega concreto branco e concreto azul Pra gente fazer os olhos dele Olhinho aqui E olhinho aqui E agora pra finalizar o cabelo Pronto Cabelo do super-homem feito E vamos colocar uma capinha nele Agora eu já vou falar pro Cadris Que eu terminei Cadris, Cadris, terminei Terminei o meu super-homem Pode voltar pra casinha Que eu tô voltando também O quê? Já? Eu tinha que fazer mais detalhes O meu Homem-Aranha não ficou tão legal Não vai ter detalhe nenhum Parou, parou Acabou o tempo Que coisa horrorosa Ah, coisa horrorosa Isso daqui tá muito bonito Atos, eu quero ver o seu O seu não deve tá melhor que o meu Nossa, isso aqui parece um Deadpool Deadpool não tem nada a ver É o Homem-Aranha Eu não preciso nem perguntar pro meu vigilante Se você usou esquemático Porque você não usou não Você tá chamando minha construção de feia, é? Sim, horrorosa Olha aqui O meu super-homem Ah, a sua tá muito bonita, né? O super-homem, ele tá olhando O olho pra cada lado, Atos Ele tá meio doidinho Mas olha só como ele é bonitinho Não, o seu tá feio ainda Olha isso Não parece tanto super-homem Vai pro super-homem, então Quase que você me matou, Atos Essa foi por pouco Ah, tá bom, Atos Essa daqui eu vou deixar você ter vencido Mas olha Tá um a um Deixa E quem vencer a próxima, vence toda Só você dá empate de novo E qual vai ser a próxima construção? A próxima a gente precisa fazer um parque de diversão Uh, eu já sei o que eu vou construir O que você vai construir? Eu vou construir um parque de terror Pra você ficar assustado De terror, mas é... E se o Cadres do Mal ficar aparecendo lá, hein? Você não vai ficar com medo? Não, ele vai se divertir muito E aí eu vou ganhar Ah, então se você quer construir assim Você que construiu Mas depois de ficar aparecendo monstros A culpa não é minha Volendo! Agora, eu até podia colar uma esquemática aqui Ou até construir o parque Mas eu não vou fazer isso não Eu vou pegar e fazer algo melhor pra trollar o Atos Porque eu vou pegar e copiar a construção dele E colar aqui do meu lado Ele vai ficar muito bravo com isso Mas peraí O vigilante ainda não sumiu Se eu fizer isso, o vigilante vai contar Ah, quer saber? Eu vou dar espadada no vigilante Ele não vai ver mais nada E agora eu vou pegar e entrar no espectador E ir do lado do Atos Pra tá copiando a construção dele E ir colando aqui do meu lado As duas construções vão ficar iguais Eu quero fazer uma super montanha russa Ela vai ser amarela e vermelha Vamos puxar ela até aqui A entrada dela vai ser preta E aí ela vai dar uma volta Aqui ela começa a subir de novo E aí ela vai começar a descer pra cá Boa! Vai ficar mais ou menos assim a nossa montanha russa E agora eu preciso de trilhos Trilhos elétricos Trilhos normais E também redstone Nessas partes onde sobe e desce A gente usa trilhos elétricos O carrinho tem que ficar o mais rápido possível Nas curvas a gente usa trilhos normais E agora eu acho que todos os trilhos já estão conectados Vamos colocar alguém se divertindo na montanha russa Pode ser aquele Atos de três cabeças É só a gente pegar um carrinho A gente coloca ele aqui e aqui Vai, empurra, empurra Entra, entra no carrinho Boa! Agora ele já tá se divertindo na nossa montanha russa Eu posso até colocar mais um deles Não, 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 não Ele vai bater naquele Aê, boa! E agora os dois estão na montanha russa Olha que divertido! Agora eu vou construir uma roda gigante Não que eu saiba fazer uma roda no Minecraft Nem sei se tem como Mas eu vou fazer como sempre das cores da minha skin Só construir roda gigante é muito difícil Então eu usei o schematic Não contem pro cadres Mas eu peguei o schematic com as cores da minha skin Agora só falta um pequeno detalhe Vamos trocar todo o chão Pelas cores da minha skin Eu posso colocar até o chão pegando fogo Vai ser uma coisa muito legal É só dar um barra barra set Orange, confete Black, que é o preto Yellow E pra ficar legal, lava também Vamos confirmar e... Olha só! Nossa, agora tá legal! Tá, então deixa eu vir aqui Nossa, olha a construção que o Atos fez Ele até falou terminei Minha obra de arte Você vai chorar Ah, ele acha que eu vou chorar? Ele vai ver só o que eu vou fazer Eu vou copiar essa construção E vou colar do meu lado Então deixa eu vir aqui Pra selecionar ela inteira E agora eu vou ir do meu lado Pra colar ela O que o Atos tá falando ali? Como é a sensação de perder Na batalha de construção Eu sempre ganho Não sei como é, me conta Ah, ele acha mesmo Que eu vou perder Pra a construção dele Ele tá muito enganado Eu vou ter a mesma construção que ele Mas então Pra eu colar ela Deixa eu vir aqui do lado E agora Tá dando uma rapente Boa! A construção apareceu aqui E agora Eu só preciso trocar as cores dela Pra ficar A cor da minha skin Enquanto isso O Atos ainda tá lá Você constrói muito mal Não demora muito, viu? Tô aqui esperando Ai, ai, é ele Nem imagino o que eu tô fazendo Mas tá, vamos lá Eu preciso ser rápido Deixa eu bater aqui Com o meu machadinho E agora Vim do outro lado E bater aqui também Agora eu dou um Barra, barra, replace E coloco Lime concrete Black concrete E white concrete Que é o verde e limão O preto E também o branco Ai, eu esqueci de um A água Eu vou colocar água também No lugar da lava Agora pronto Confirma e boa O fundo já ficou das cores Na minha skin Mas eu preciso ainda trocar A roda gigante E também a montanha russa Então deixa eu vir aqui E ativar o comando E boa Foi tudo trocado E agora eles estão Da minha cor Ah, mas uma coisa Que no dele tem E no meu não tem É esse monstro Andando na montanha russa dele Então eu vou pegar E fazer a mesma coisa No meu Eu coloquei um carrinho E agora eu vou colocar O meu personagem aqui Entra no carrinho Entra no carrinho Aí, boa Eles entraram Agora eu já posso Voltar pra casinha E falar pro Atos Que eu terminei Atos, tô voltando Terminei, terminei Cadres O que? Cadres O que aconteceu com você, Atos? Ai, o que é isso? Atos Eu sou o fantasma Da Schematic Você se transformou No vigilante Você se transformou No vigilante Para de me assustar É que eu tô muito feliz Porque eu vou ganhar Essa batalha Vai ganhar? Deixa eu ver A sua construção Olha só Eu fiz um parque de diversões Eu trouxe os meus Vigilantes aqui nele Eles estão felizes Aqui na montanha russa É, eles estão andando Aqui Nossa Você fez até Essa roda gigante Você construiu ela? E olha aqui Olha os detalhes Detalhes técnicos Aqui tem um A De Atos Nossa É, realmente Então ficou muito bonito Mas eu não sei se é melhor Que a minha não, Atos Claro que é melhor Olha o sorrisão do vigilante Olha como ele tá feliz Ah, ele tá feliz Mas ele também não tá muito bem, né? Porque olha a cabeça dele Tá pra fora É porque ele usou esquemete Eu acho que é porque Essa roda gigante aí Tá falhando Ele caiu dela E ficou desse jeito Não É porque antes Na outra batalha Ele usou esquemete Que aí veio o fantasma Da esquemete Que arrancou a cabeça dele E o próximo Vai ser você Não, não vai ser eu não Ó, Atos Chega aqui pra você ver A minha construção Eu peguei e fiz uma roda gigante E uma montanha russa também Peraí Não, 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 Cadres Não, eu tô olhando A minha construção E a sua O que que tem? A minha construção A sua Tá meio parecida Não, não tem nada a ver A minha é verde, ó Você não tá vendo? A sua é laranja Olha aqui Aquele A que eu tinha falado Tá aqui Tá aqui Você colocou um A Não, eu coloquei Não, eu só coloquei Pra segurar a roda gigante Por mim eu colocava um C aí Não, isso aqui tá muito estranho E olha aqui Os sorrisões Viraram o Cadres em cabeça Não, como assim viraram? Eu coloquei eles aqui Não, você não colocou nada disso Você copiou a minha construção, Cadres? Não, não copiei não, Atos Ó, essa daqui deu empate Então era pra eu ter vencido Mas eu vou ser legal de novo E vou deixar dar empate Empate? Isso, ele copiou Igual Só porque ele não sabia construir Agora, Atos A gente vai pro nível 5 Que é fazer a casa mais realista do mundo Você tem que fazer uma casa muito bonita, hein? Uhul Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia inovadora Inovadora? O que que você vai fazer? Eu vou usar a construção pronta Não, isso não vale, Atos Isso não vale Tá, não Eu vou construir bloco por bloco Você vai ver Bloco por bloco Tá bom, tá bom E faz uma casa realista, hein? A mais realista vai vencer Valendo! Ah, o Atos não sabe que eu tenho um comando Pra deixar o meu lado muito realista E o melhor de tudo Eu também tenho um comando Pra deixar o lado do Atos muito feio Mas é, eu não vou usar ele já Porque antes eu preciso fazer a minha casa E pra fazer ela Eu vou usar esquemático pra colar aqui A minha ideia inovadora É construir uma casa de campo Geralmente quando as pessoas fazem construção realista Elas constroem mansões de concreto Eu não Eu vou construir uma casa de campo A casa do seu Zé Pra isso nós precisamos de cercas Vidros Porta Eu vou espionar o que o Cadre está fazendo Enquanto isso Será que ele vai usar a construção pronta? Ele tá muito paradão E não tá colocando nenhum bloco Que estranho Será que ele tá digitando Barra Scheme Load? Olha, ele tá parado Ele vai usar a construção pronta Ai, mas olha isso O Atos tá lá atrás me espionando Ele deve estar desconfiando Que eu vou usar esquemático Ai, não quer saber Pra enganar ele Eu vou vir aqui Pegar uns concretos E vou fingir que eu tô construindo mesmo E quando ele sair de lá Eu colo esquemático aqui Ele tá colocando blocos Ele tá colocando blocos mesmo Nossa, ele tá construindo Que milagre Ai, eu tô colocando blocos Tô colocando blocos Será que ele tá lá atrás ainda? Ele já saiu Ele já saiu Ele viu que eu tô construindo É a minha chance Quebra tudo isso E agora vem aqui Barra Peixe Boa A minha mansão apareceu E olha isso Ela é muito bonita E muito gigante Eu duvido que o Atos vai fazer Uma casa mais bonita que essa Mas como se já não bastasse isso Eu ainda vou dar o comando Do barra realismo Pra ficar muito bonito Do meu lado Então deixa eu vir aqui Nesse canto Agora eu coloco um comando De bloco aqui no chão E dentro dele Eu coloco barra realista E agora eu confirmo E agora olha isso Do meu lado Ficou todo realista Inclusive a minha casa Ela tá muito bonita Até por dentro Olha isso Que brilho é esse Que coisa incrível Até a minha sombrinha No chão aparece Tá, mas como se já não bastasse Isso daqui pra vencer o Atos Eu vou pegar e deixar O lado dele muito feio E pra fazer isso Eu preciso primeiro Passar pro lado dele E agora Colocar um comando de bloco Aqui embaixo Nossa, é até estranho O lado dele é muito feio Perto do meu Mas tá, deixa eu vir aqui E imitar a poção de invisibilidade E agora eu posso passar Pro criativo E quebrar um bloco Aqui embaixo Aí eu coloco um comando de bloco Aqui e dou barra Feio E agora eu só preciso concluir E pronto Olha isso Funcionou Ué, tudo ficou feio do nada Olha essa textura É, isso aqui é uma porta Tá muito feia O lado do Atos Tá horrível Olha esses blocos aqui Eles são todos de uma cor só Não faz nem sentido Tirando as animações Porque se eu colocar uma água Olha isso daqui A água fica totalmente feia E o fogo então? Olha isso daqui Isso daqui é literalmente o fogo Meu Deus Essa batalha aqui vai ser muito fácil Eu só preciso esperar o Atos terminar de fazer a casa dele E aí eu venço Eu vou mandar mensagem pro Cadres Cadres O Minecraft quebrou Tá muito feio Que inicia o servidor Não tá voltando Ao normal Aconteceu pra você também? Eu vou até ficar aqui na casinha E esperando ele Eu vou até estar mandando mensagem Cadres O Minecraft quebrou Tá muito feio Inicia o servidor Não tá voltando ao normal Aconteceu pra você também? Eu vou mentir pra ele E fingir que aconteceu também E eu vou falar pra ele Que tá justo Porque aconteceu com nós dois Mal sabia ele que do meu lado tá bonito E do dele tá horrível Ele tá falando Não consigo construir direito Eu mandei pra ele É melhor você terminar logo Você só tem um minuto Ele vai ficar desesperado com isso E vai fazer uma construção muito feia A minha casa de campo nunca vai ficar pronta desse jeito O que é isso? É lava? Isso aqui é lava? Nossa Não tem nem partícula direito Peraí Se eu colocar fogo nas coisas Como é que fica o fogo? Galera O fogo é muito feio 20 segundos 20 segundos Não dá tempo de fazer nada Coloca blocos Coloca blocos Rápido Rápido Mais blocos aqui também O cara está mandando 10 segundos Calma Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu preciso colocar mais umas lajes Pra pelo menos ter um telhado Pelo menos vai ter um telhadinho aqui 5 4 3 2 1 Ai Termina 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 Zero Não consegui acabar a casa a tempo Só faltou as portas Coloca a porta aqui também Eu menti aqui pro Atos E falei pra ele que acabou o tempo E olha isso Ele tá voltando Voltei Voltei Voltou Voltou Eu quero ver sua construção Atos Como que ela Nossa Que construção Por que a casinha aqui tá normal A textura dela tá normal Não tá feia que nem do meu lado Eu não sei não Mas deixa eu ver sua construção Nossa Que coisa feia Cadê a porta dessa casa Mas é claro que tá feio Olha a textura Ficou um por um Ficou muito feia Nossa Que que é isso Isso é madeira Parece concreto Mas não foi culpa minha Bugou do nada Olha aqui o fogo O fogo é assim Atos Nossa Olha eu pegando fogo Que coisa feia Tá mas eu quero saber Como é que eu ando na tua casa É aqui Pode entrar aqui Isso daqui é a porta É a porta Claro Meu Deus do céu Isso daqui tá horrível Atos Que coisa feia Mas é que eu não terminei minha casa Não deu tempo Não mas você podia ter terminado Esses blocos aqui são horríveis Chega do meu lado Que aí você vai ver Uma construção realista mesmo Isso daí não tá nada realista Ela tava ficando tão bonitinha Olha ela aqui Atos Nossa Ficou realista do nada É É o meu lado Meu lado é assim Mas você falou que era feio Muito bonito Olha essa casa Eu exagerei Eu exagerei É que ele tá muito bonito Eu não queria deixar você nervoso Daí eu falei que tava feio Mas ele tá lindo Muito realista Nervoso eu tô agora Porque eu vou perder Olha o interior dessa casa É você gostou Tem até a iluminação aqui Fica toda bonitinha Mas Cadres Como é que você construiu isso aqui tão rápido Ah é usando o Ordedit Eu fui colocando os pilar Depois eu fiz a casa E aí eu terminei Ah usando o Ordedit Você não usou esquemático Não Não Eu parei de usar esquemático Naquela rodada Você colocou o vigilante Eu não usei mais Tem um furo aqui Vai entrar rato Que coisa Sem querer Sem querer Agora sim Eu vou arrumar Arrumei Pronto Arrumei Mas o rato já entrou E o rato tá colocando TNT Como assim rato Não coloca TNT Que isso Ah Atos Para de colocar TNT na minha casa Cadres Você me trollou Primeiro que você deixou o meu lado feio E deixou esse lado aqui realista Você acha que eu não sei? Não Atos Você tá trapaceando Para com isso Agora você vai ver a trapaça Você vai ver A explosão realista Não Atos Não A minha casa realista Eu sei que essa casa é de esquemete Cadres E agora Cadres Mais uma coisa O que? Essa sua casa vai ficar tão realista Mas tão realista Que ela vai ser de terra Como assim terra? Na verdade não desse jeito Eu vou deixar desse jeito aqui Olha só Ela tá toda de terra Não Ela ficou feia Ela ficou horrível E agora eu venci Porque pelo menos eu tenho uma casa construída Bonita E você tem essa coisa horrorosa Ah mas só tá assim Porque você deixou ela desse jeito Ela tava linda antes Atos Eu tô testando novas cores pra ela TNT Não Tá muito legal assim Cara com isso Você tá com inveja Seu PC é forte Pra aguentar todo esse realismo Ai o meu não é não Meu mundo vai crachar Atos Ai eu te pego Cadres Eu te pego Volta aqui Ai o Atos descobriu tudo E agora ele explodiu o meu PC